Tudo o que quero é nada mais Que te ouvir chamar por mim Seu rosto ver uma vez mais Morrer feliz por ter você Quando me disse adeus Por dentro sei que eu morri E toda noite posso chorar Sozinho sem você aqui Se me amava, por que me deixou? Tome meu corpo, tome meu corpo Tudo o que quero e preciso É encontrar quem me ame Ah, 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 ah Ah, ah, ah Trouxe o melhor de mim Nem eu sabia que era assim Limpou minha alma e coração Saiu de um filme pra mim Se me amava, por que me deixou? Tome meu corpo, tome meu corpo Tudo o que quero e preciso É encontrar quem me ame Tome meu corpo, tome meu corpo 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 Legenda Adriana Zanotto